Música Quando se pensa em fazer algum tipo de privatização, o governo brasileiro, por exemplo, no ano passado, lançou um edital pelo BNDES que aponta para uma privatização em uma escala que nunca se viu em outras partes do mundo, exceto em uns poucos países. Tem que se fazer um estudo muito cuidadoso sobre os resultados disso. Se a privatização se dá sem uma regulação minimamente relevante, pode levar a violações dos direitos humanos, claramente. Aumento de tarifas, exclusão de populações de baixa renda, exclusão das populações rurais. As sociedades latino-americanas são muito desiguales. Então, soluções abertas e livres de mercado não são as melhores, porque alguém tem que cuidar do acesso para os setores poblacionais que não têm capacidade de pago. Por tanto, é muito importante uma inversão pública, o que não quer dizer que empresas privadas também possam provar o serviço, mas a parte fundamental, e sobretudo a garantia do acesso, a tem que dar o Estado obrigatoriamente. Música É importante fazer ingentes inversões, estamos falando de pontos adicionales do PIB. As inversões em água potável, em geral, em relação aos serviços relacionados ao água, são de alrededor de um ponto do PIB, no melhor dos casos da região. Muita da legislação e as regulações quedam como letra morta. Mas para isso, para que não aconteça isso, é importante ter instituições públicas mais fortalecidas na arena da regulação, mas também da fiscalização e do controle. Minha esperança, não diria expectativa, porque é difícil fazer projeções, é que esse fórum oficial reafirme muito fortemente o conceito dos direitos humanos, água e esgotamento sanitário. Se o fórum apontar para que direitos humanos devam ser a principal orientação para a prestação de serviços, para a regulação, para as políticas públicas, eu creio que já seria um passo importante. Música Música